Programa Momentos de Meditação Apoio Cultural JJ Veículos Compra, Venda, Troca, Consignado e Financiamento Avenida Ricard Teixeira, 603, Andradas Salão cheias de charme de Nubia Paiva Agende um horário pelo WhatsApp 99952-8081 Avenida Mari Lanzani, 654 Tradicional e Pizzaria Receba nossas delícias em casa 3731-5959 Ou 99222-9686 Biscoitos Come Come Visite nossa loja de fábrica E se surpreenda com a qualidade e variedade Rodovia MG 455, Bairro Barreira Carlos Lava Jato Desde 1987 Carinho com o seu veículo Agende pelo telefone 3731-3289 Ou pelo WhatsApp 99957-5603 Tchãozinho Gessos Molduras lisas ou decoradas Florões, sancas e forros Informações 3731-1735 Ou 99987-6460 Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais Informações e Matrículas 99986-6756 Estúdio de Beleza, Nisse Lima Especializado em alongamentos Cortes, maquiagem, manicure e depilação 99987-0555 Olá, que a paz de Cristo Jesus alcance você aí agora Este é o programa Momentos de Meditação Programa oficial da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Andradas Eu sou o pastor Isaqueu Mais uma vez Peço licença para entrar em seu lar Em seu estabelecimento Para compartilhar com você uma palavra de vida Em Jó capítulo 34 O verso 3 está escrito Porque o ouvido prova as palavras Como paladar a comida Veja que o Eterno ao nos criar, nos formar Ele nos dotou de sentidos Nós temos a audição Nós temos o tato Nós temos o faro E nós temos o paladar E esta comparação Que encontramos nesse texto que lemos É muito interessante Porque normalmente Nós apreciamos aquilo que vamos comer Através do paladar E não tem coisa mais maravilhosa Do que termos o paladar Sentir o gosto O sabor dos alimentos E dos sucos que vamos beber Das bebidas que vão ser consumidas Isso é algo extraordinário Essa capacidade que o Eterno colocou em nós Seres humanos Consequentemente Nós nos alimentamos Com aquilo que agrada o paladar Normalmente as pessoas Ao experimentar uma comida E não gostando dela Tendo essa diferença Que o paladar Proporciona do gosto Do sabor Então Consequentemente Ela diz Eu gostei Eu vou comer isto Gosto demais disso E o gosto dela é estabelecido Por aquilo que ela vai comer Ou por aquilo que não vai comer Pelo paladar Consequentemente Quando você come Alguma coisa Que força um pouco a barra Você não gostou muito Mas acaba comendo O que que ocorre? Isso vai causar Uma dor no estômago Um mal estar Consequentemente Vem o arrependimento Por ter comido aquilo Então É uma lição Que você tem E não come mais Você consequentemente Sabe que aquilo Lhe faz mal E aqui está Uma aplicação Que o Espírito Santo Quer fazer a você Através dessa palavra E falar Ao seu coração Aqui o versículo inicial Fala que os ouvidos Prova as palavras Como paladar a comida Então É importante Você compreender Que a audição Que Deus lhe deu Todas as palavras Que você A ouve Tudo aquilo Que chega a você Aos seus ouvidos Consequentemente Deve ser Provado Como paladar Às vezes você fala Põe só um pouquinho Para me experimentar Para ver se eu vou gostar Os nossos ouvidos Também nós Precisamos Aplicar Esse cuidado Sabe por quê? Porque muitas pessoas Elas são influenciadas Por aquilo que elas Ouvem Elas são regidas Por aquilo que as pessoas Falam para elas E às vezes Absorve palavras Que ao cair Lá dentro do coração Não vai lhe fazer bem Os efeitos Dessas palavras São prejudiciais São palavras Que vêm Para destruir Para ferir Para machucar Então é importante Então é importante Que você não permita Que ao ouvir Essas palavras Ela vá direto Para o seu coração Ou vá reger A sua vida Ou vá guiar Os seus passos É muito comum As pessoas Dizerem Quando ouve Alguma coisa Que não gosta Olha Ouviu no ouvido Deixa sair no outro Isso é o quê? Provar as palavras Agora o que é mais Precioso E que eu quero Compartilhar aqui Com você É que as escrituras Sagradas Nos afirma Que a fé Ela vem Pelo ouvir E ouvir A palavra De Deus E a palavra De Deus Ela vai Levar Você A ser edificado A palavra De Deus Vai levar Você A experimentar Uma mudança De vida Uma transformação De vida E não vai Condicionar Você A ser produto Do meio Não vai Condicionar Você A ser uma Pessoa Baseada Em palavras Que ao longo Da vida Você ouviu E que se Estabelece Como falso Conceito Porque a palavra De Deus Ela é A verdade A verdade Que liberta A verdade Que transforma A verdade Que nos leva A Deus De tal modo Que Jesus Ele declarou Também Nas escrituras Que ele é A verdade Ele declarou Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Outra Declaração De Jesus É essa Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis Livres Veja Que essas palavras Possa Entrar No teu coração Aí agora Eu disse Sobre os sentidos Que o eterno Nos deu Ao nos criar E quero falar Um pouco Sobre os olhos Jesus afirmou Que os olhos São a candeia Da alma Os olhos São aquilo Que alimentam A alma Os nossos desejos As nossas Vontades Elas são Despertadas Por aquilo Que está Diante dos nossos olhos Por isso que diz O ditado popular Que aquilo Que os olhos Não vê O coração Não deseja Por quê? Porque os olhos Alimentam A nossa alma Consequentemente Eu disse Sobre o paladar E evidente Que aquilo Que leva o alimento Para o nosso Corpo físico É a boca Por ela Que vem Toda a nossa Alimentação Agora o nosso Espírito Olha que interessante Aquilo Que vem o alimento Para o nosso Espírito É os ouvidos Por isso que Jesus Afirmou Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra De Deus Porque o nosso Espírito É alimentado Através Da palavra Que nós Ouvimos Então que você Possa Compreender Que assim Como possui O paladar E ele Prova A comida O ouvido Deve também Provar As palavras Você não pode Se deixar Se influenciar Por palavras Que querem manter Você cativo Por palavras Que querem levar Você Até mesmo Não se valorizar Se depreciar Não Não permita isso Mas que Você possa sim Ser guiado Pela palavra De Deus Porque a palavra De Deus Sempre vai levar Você Aos lugares Altos A palavra De Deus Leva você A crescer Leva você A amadurecer Leva você A receber Conselhos Preciosos Que levarão Você Viver Uma vida Em abundância Amém Guarde essa palavra Aí em seu coração E eu quero Orar por você Nesse momento Eu quero Invocar a bênção De Deus Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre seus negócios Sobre tudo Que lhe diz respeito E olha Guarde Em seu coração Deixe-se Deixe-se influenciar De Jesus Desta palavra Ó Senhor Livra você Deixe-se influenciar Deixe-se influenciar Deixe-se influenciar De Jesus Que lhe diz respeito Que lhe diz respeito Para a cura Para cura Eu apresento aqui Na rua Na rua Teodoro De higienização E o distanciamento Está sendo observado Dê o seu nome E participe Desses abençoados Cultos Você pode também Ir em uma De nossas igrejas No bairro aí Onde você mora Tem uma bem pertinho De você Vá até lá também Ouvir A palavra de Deus Querendo Deus Aguardo você Até o nosso Próximo programa Deus te abençoe Programa Momentos de Meditação Apoio Cultural JJ Veículos Compra Venda Troca Consignado E financiamento Avenida Ricardo Teixeira 603 Andradas Salão Cheias de charme De Nubia Paiva Agende um horário Pelo WhatsApp 99952 8081 Avenida Mari Lanzani 654 Tradicionar E pizzaria Receba Nossas Delícias Em Casa 3731 5959 Ou 99222 9686 Biscoitos Come Come Visite Nossa Loja de Fábrica E se surpreenda Com a qualidade E variedade Rodovia MG 455 Bairro Barreira Carlos Lava Jato Desde 1987 Carinho Carinho com o seu veículo Agente pelo telefone 3731 3289 Ou pelo WhatsApp 99957 5603 Tchãozinho Gessos Molduras lisas Ou decoradas Florões Sancas E forros Informações 3731 1735 Ou 99987 6460 Faculdade Deologia Filosofia E Capelania De Minas Gerais Informações E matrículas 99986 6756 Estúdio de Beleza Nisse Lima Especializado Em alongamentos Cortes Maquiagem Manicura E depilação 99987 0555 Tchãozinho 00555 13 16 Obrigado.